Aê JB! EPK Nubim! Tá ligado? Vai! Traje a prova de bomba, porque eu vou lançar granada Traje a prova de bomba, porque eu vou lançar granada Coloca teu capacete, que aí vai mais uma pedrada UNA e bate o partido, família grande e complicada Complicado, complicado, complicado E se quiser 9, 9, 8, a referência Bonifácil é o Brooklyn, bate continente O bonde do Mike Tyson, nossa essência E se tenta bater, nós arrebenta Atitude a mil, só os considerados Só os bonde votos, tá tudo dominado Bonifácil é o mundo, aqui é tudo por perto Nós é o Brooklyn, o bonde é só progresso A JB de ponta a ponta, onde vai nós é destaque Na torcida somos show, a melhor dentro do baile Onde for nós já apresenta, isso já tá comprovado Pra mim, monta a satisfação, ser alto, José Bonifácil A JB, família grande e complicada A JB, sou alto, José Bonifácil Nem melhor e nem pior, simplesmente eu me destaco Respeita quem tem história É o bonde do Mike Tyson Salve pra tchau, se te custo Alô, rua do Dendê Beco, anjo, a da tapa A pracinha pode crer Lá na copa é tudo nosso É de nós, a ideia é nossa Só não posso me esquecer Alô, rua alterosa Tem um beco da viúva Sempre fechadão comigo Barra seca, barra nova A velha é o mundo do tiro Escargaria do S E um beco da dedada A VP do Paraguai Vila, ladeira da vaca O corrego do sargento E o beco do amor Ladeira do boi É nós, beco dos bandalos, chegou E o time de cara homem Politaixa é campeão Mocica, saúde, parceira Que só cola sangue bom De frente representando A nossa diretoria Pichote, pele e piroca Henrique, Diego e Pila Tu no pole já chegou Sem por cento correria Pele e Adriana é nós Preta e também Maria Bonifácio, bregabá E o pai do DJ lindo É o pai do Brooklyn Tamo fechadão contigo Bota a cara pra tu ver Bonifácio é o bonde Só não posso me esquecer Contigo onde Belmonte Piloto, leque e preta Peca do Luiz Vieque Escambouro, alô, Salles Nosso bonde é seu progresso Alô, gordura do Dendê Alô, vinho do final Júri o atributo já chegou Pra fechar bem na moral Dana, Raba e Nicole Chica, Nani e Malena Gabi, Talita, Juju Amandinha e Helena Pra fechar meu esquadrão Claro que eu não esqueço Vou deixar um forte abraço Alô, Maria de Coelho E dos fortalecedores Claro que eu não me dispaço Só que toda a cena é noz Alô, canca, dança de paz Subirante é quem cuida Os outros exercitamentos São material do bom Nós que tá no fechamento A liberdade cantou E nos desoltou A voz do Bonifá Juntei o Bruno Alon E algo playboy A JB Família grande e complicada A JB Sou algo do José Bonifá Nem melhor e nem pior Simplesmente eu me destaco Respeita quem tem história É o bonde do Mike Tyson A JB Família grande e complicada A JB Sou algo do José Bonifá Nem melhor e nem pior Nosso bonde é o Esculato Respeita quem tem história É o bonde do Mike Tyson Pegado o beat e produziu Passou o que ninguém viu Brum 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 Brum